Fala aí pessoal, tudo bem? Que satisfação ter você aqui nesse programa e a gente tá aqui hoje com a nossa nutricionista Giovana Lemos, ela vai dar várias dicas aqui pra gente hoje. Vou passar aqui a palavra pra ela, que ela tá toda ansiosa, cheia de vontade de falar e entregar um monte de conteúdo nesse bate-papo bem legal aqui, tá bom? Quero agradecer a todos que estão aí. Giovana, obrigado por disponibilizar esse tempo aí e a gente poder fazer esse workshop aqui bem legal, tá legal? Fica à vontade aí. Vamos lá gente, eu que agradeço o convite de novo do Rodolfo, da Bia. Então, hoje eu vou deixar o áudio aberto, vou pedir pra vocês se conseguirem, né, manterem o silêncio porque eu preciso interagir no momento que eu precisar de vocês, tá? Então, eu falei pra eu não fechar o áudio hoje. Eu falei pra eu não ficar sozinha aqui, entendeu? Então, vamos lá. Hoje a gente já bateu um papo sobre a alimentação saudável. Eu lembro que na semana passada a gente falou sobre imunidade, né? Essa situação atual que a gente tá vivendo aí do coronavírus, imunidade, falar um pouquinho de cada coisa, né? Hoje o papo é mais específico, tá gente? Na alimentação saudável. E as dúvidas que forem surgindo, pode falar no mesmo caminho mesmo. Ah, eu paro, pausa e a gente volta, tá bom? Estão conseguindo explicar bem então, né? Sim, sim. Vamos lá. Qual a primeira ideia que vocês têm sobre a alimentação saudável? O que é a alimentação saudável pra vocês? É, na minha opinião, é que disponibiliza a maior quantidade de nutrientes pra que a gente tenha energia, pra que a gente tenha saúde, disposição, pra gente ter uma vida normal do corpo humano. É isso aí, né? Simplificando é o quê? Verdura, comer frutas, legumes, alimentos integrais, não é isso? Mas a alimentação saudável, ela não se resume a só isso, a pensar no nutriente em si. A gente tem que pensar na individualidade. Porque cada um precisa, a qualidade, a quantidade de cada um, né? A gente vai pensar em comer com a verdura e fruta, é muito genérico, não é isso? A gente tem que pensar, né? Na individualidade bioquímica da pessoa. E a quantidade de calorias, que é a nossa energia, né? Pra sobreviver, pra viver. Quem precisa mais? Os homens ou as mulheres? O que vocês acham? Quem precisa comer mais, pra ter mais energia? Eu acho que quem gasta mais, né? Ou não? Depende do ritmo de vida de cada um. Mas acho assim, a quantidade de energia, caloria, sei lá, como é que a gente pode falar, ela pode ter uma diferença entre homens e mulheres, porque nós mulheres temos as oscilações hormonais, né? Muito bem. Então, assim, tem um período em que tem mulheres... Eu sou um exemplo. Eu quero atacar tudo que vejo pela frente. E principalmente, tudo que eu tenho consciência que eu não devo exagerar. E tem outras... Eu não quero nem ver. É, nós temos a nossa individualidade bioquímica, tanto homem quanto mulher, realmente. Por quê? Quem precisa mais de quantidade de calorias pra sobreviver, porque a caloria é a energia, tá, gente? Tudo que a gente come, ela se transforma em energia, tá? São os homens. Os homens precisam mais de calorias. Por quê? Porque eles têm mais músculos. Então, eles queimam mais. Tanto que no consultório, o percentual que a gente mede lá na biopedância, a quantidade e percentual de gordura do homem pode chegar só até 20%. E da mulher, a 28%. Por que a mulher precisa mais de gordura? Primeiro, o hormonal. Como a Alexandra bem falou, né? Nosso hormonal, temos que... Temos que... Temos que... Temos que... Temos que ter a gravidez, que demanda muita gordura, né? Então, nesse caso, a individualidade é muito importante por isso. A gente tem que saber a quantidade, sim, correta de comer determinado alimento, né? Então, o homem, como ele queima mais calorias, por conta do músculo, que é um ciclo, né? Quanto mais músculo, mais gordura você queima. Não é isso? A mulher foi preparada para gestar, então ela precisa de mais gorduras. Então, quando uma alimentação tem muito mais energia que caloria, por exemplo, você ingesta mais, né? Você come mais do que você precisa. O que acontece com esse excesso que você comeu? Ele vai fazer o quê? Acumula gordura. Armazena. Armazena. E a gordura? Estoca. Isso. O nosso corpo estoca. Por isso, mais uma vez, voltando lá no início, a gente precisa da quantidade e da qualidade ideal para cada um. Tá bom, gente? Então, hoje, nós somos muito sedentários. Porque há tempos atrás não éramos, né? A gente não tinha tantos botões para apertar. Ah, eu não vou descer de escada. Eu vou apertar o botão do elevador. Eu vou pegar o controle remoto. Então, isso vai fazendo com que a gente gaste menos calorias e acumule mais, correto? Correto. Então. Ah, mas, Loutre, a gordura não é importante, né? Para a gente? Não é importante ingerir gordura? É. É muito importante ingerirmos gorduras. Nesse caso, gorduras boas, né? A gordura, ela transporta os hormônios, como a gente está falando aqui. É importante para transportar as vitaminas A, B, E e K. Porém, esse excesso causa o chamado colesterol, né? O entupimento das artérias, como todo mundo já conhece. Então, eu sempre bato nessa tecla aqui. Hoje, vou bater a tecla que é importante comer, sim, com moderação, qualidade e na quantidade certa para cada um. Tá, gente? Vamos lá. O colesterol, ele é o nosso LDL, né? Lá no exame bioquímico, quando o médico pede para a gente. Ele vem da gordura animal. Não sei se todos sabem disso. O colesterol, LDL, é proveniente de gordura animal, tá? E mais para frente, depois de uma próxima reunião, eu quero falar com vocês sobre a dieta mediterrânea. Eu amo, eu sou fã dessa dieta mediterrânea. Boa, você já ouviu falar da mediterrânea? Tenho muita curiosidade de saber mais, Giovana, sobre essa dieta. Ah, ele é muito bom. Na semana que vem, já, terça-feira, 10 horas. Pronto? Isso, aí eu coloquei aqui que é o próximo assunto. Porque é muito bom mesmo. E a gordura insaturada, assim, além da gordura saturada, que é constante, animal, enfim. A gordura insaturada é a nossa protetora. A gente precisa consumir, então, o quê? As gorduras boas, né? Azeite, abacate, sardinha, tudo que é gordura boas. Vai estar incluído tudo isso na dieta mediterrânea que eu vou falar na semana que vem, tá? Temos também a gordura trans, que é a famosa fabricante aí, né? Do mercado, industrializados nossos da vida. Biscoito, lasanha, pão gelado, sorvete, nosso pão de quente. Só troço gostoso. Só troço gostoso. Ah, eu não posso comer? Pode, com moderação, né? A gente está falando aqui sobre a quantidade mesmo e o equilíbrio na nossa vida. Então, a nossa gordura trans é a que aumenta o nosso colesterol ruim, né? E além de aumentar o colesterol ruim, que vai tupir nossas artérias, ele baixa o bom. E o bom, o colesterol bom, ele é elevado na atividade física, né? Rodolfo, ele sabe muito bem disso. A gente consegue aumentar o nosso HDL na atividade física. Aí a gente se entope de gordura trans, vai reduzir. Ou seja, você nunca vai ficar equilibrado, nunca vai ter o benefício que a atividade física traz se você não tiver uma orientação correta. Então, elas andam junto mesmo. Então, por isso a atividade física, ela não adianta. Aliás, o aumento do colesterol ruim, ele baixa o bom. E aumenta o nosso glissérides, além de alojar na nossa região querida aqui, né? Na barriga. Vamos descobrir. Descobrir. Eu falo assim, vamos cortar gordura, fazer a atividade física e emagrecer. Você vai emagrecer, com certeza. Mas aquela gordurinha, aquela pochete nossa da gordura vai ficar. Porque você está comendo gordura trans no excesso. Tem muito na torta de morango, né? Nessas portas assim, por colar. Tem, mas tem. Tem muito. Viu, Clóber? A gordura industrializada, né? Essa gordura vegetal. Pipoca com caramelo e paçoca também tem muita gordura trans. Caramelo, dependendo da fonte dele, né? Tem. A pipoca não. A pipoca é a coisa mais gostosa do mundo, saudade, né gente? É fibra pura, pode comer. Mas sem sal e sem gordura, tá? Isso é manteiga. Isso é manteiga. Isso é manteiga. Isso é manteiga assim, ó. Derreteu a manteiga e jogar por cima assim, ó. Para virar esse cinema. Olha, não atrapalha a minha palestra. Será que essas gostosuras? Olha que você está falando com duas pessoas que amam pipoca. Duas eu acho que tem mais gente que ama pipoca aqui, hein? É, mas você não tem como negar, gente. É tudo gostoso, né? É, é sério. E se a gente conseguir consumir isso com equilíbrio, fica mais gostoso ainda, porque a gente vê resultado. A gente deve se matar na atividade física com o Rodolfo, com a Bia, com a Carol e aí. Né? Essa é a dupla de trans. Então, nós podemos consumir esse tipo de gordura? Não. Não, não devemos. Mas, botei aqui ou como exceção, né? Vamos consumir ela como exceção. Nossa prioridade é a alimentação saudável, tá? Apenas a ingestão de gordura é capaz de fazer estoques? O que vocês acham? Só comer gordura, a gente estoca? Só a gordura que estoca no nosso organismo? Não, o carboidrato também, né? Ainda bem que eu estou falando com pessoas inteligentes, né? Nossa. Não, isso mesmo. Os carboidratos refinados também, tá? Os refinados. Pois eles viram açúcar quando são ingeridos, né? Eles transformam a energia. À medida que a gente vai comendo, transforma a energia, o excesso vai acumulando. É o mesmo processo, tá, gente? Os carboidratos é o mesmo processo. E o que as dietas da moda agitam? O que elas falam pra gente agora? Você tá loucada? Pode tirar uma dúvida? Pode. Quais são os carboidratos refinados na prática? É, farinha. Tudo que é farinha branca. Pão, biscoito, bolo. Tudo que é refinado é carboidrato simples, tá? Que vai só prejudicar. Depois lá na frente eu vou falar nosso pouquinho. Eu vou sentir melhor, tá? E o que, então, que as dietas da moda agitam pra gente hoje? Vamos fazer low carb. Vamos cortar o nosso carboidrato. É isso? Então, diminua seu... Teoricamente, né? O que eles falam é diminua seu carboidrato e emagreça. Você vai emagrecer? Vai. Você vai emagrecer? Mas você vai perder também. Além da gordura, né? Porque você força as suas reações bioquímicas no seu corpo, portão de carboidrato, você força a queima de gordura. Beleza? Você vai emagrecer. Mas você pode perder também outras coisas. Perder massa muscular, perder memória, desconcentração, erdores de cabeça. Porque o carboidrato, o açúcar, é o principal ponto de energia do nosso cérebro. Então, com isso, você, se fizer essa restrição, que é a dieta da moda dita, você vai perder outras coisas além de gordura. Então, não é interessante a gente fazer sempre. Ela pode ser usada como estratégia. Ah, vou fazer uma low carb, um jejum intermitente, mas como estratégias. Não pode virar hábito, não pode virar rotina, tá, gente? Além de cortar, quando a gente corta o carboidrato, porque a low carb não é só cortar o carboidrato simples, que é o pão, a farinha branca. A low carb, ela corta o inhame, a batata, corta todos os carboidratos, né? Os complexos também. Então, aí com isso, você... Aí fruta, tira tudo. Aí você tira o quê? Nutrientes que vocês precisam para... Para compor a sua saúde, né? O alimento, a verdura, a fibra e a fruta, ela tem carboidrato. Muito. E as pessoas cortam isso, sem pensar no mal que isso pode acontecer, né? No futuro, futuramente, a longo prazo, né? Nada é a curto prazo. Então, o que a gente precisa, né? Para ser balanceado, para ser equilibrado na nossa dieta? A gente precisa, mais uma vez, dizendo, seguir uma alimentação saudável, sem muitas restrições e sem excessos, né? Ter equilíbrio. Comer com consciência. Saber distribuir esses nutrientes. Quanto mais colorido o prato, melhor também, né? Quanto mais folhas verdes escuras, a cor de abóbora também, a cenoura, a abóbora. Quanto mais colorido o prato, melhor. Quando a gente fala sobre essas coisas de cores do prato, né? A gente também tem uma forma, mais ou menos, que a gente deveria organizar o prato. Como é que é? Tem 50%? Tem um negócio de 25%? Eu tenho também isso lá na frente. Tu tem lá na frente? Se tiver tempo. Não sei se vai dar tempo. Dá tempo de quanto? Três horas? Se não der, eu falo rapidinho. Você volta para mim nessa pergunta, tá? Tá bom. A Carol também. Na pergunta dela. E as proteínas, gente? As proteínas, elas são a nossa principal fonte de construção de tecido, tá? Ela que constrói a nossa unha, o nosso cabelo, a massa muscular e além de ajudar na imunidade. Então, eu fiz uma apanhada aqui dos nossos matronutrientes, tá? Verdura, proteína, carboidrato. Ok? Aí, deixa eu abrir aqui para você. Rapidinho. Se eu conseguir, ó. Não vou conseguir. Não, meu Deus. Peraí. Vou deixar aqui. Aqui, chegou, meu Deus. Que bom. Eu não sei se vocês já foram lá no meu Instagram e viram lá um e-book que tem de Aprenda a Se Alimentar de Forma Prática e Natural. Vocês conhecem? Ninguém que foi lá? Não. Não, eu não vi esse nome. Então, aqui a gente tem... Eu fiz esse e-book para mostrar para as pessoas. É ensinar a diferenciar o que é a comida, né? Porque a gente pensa assim. Tudo é comida? Tudo que a gente ingere é comida? Não. Tem diferença de alimento e produto alimentício, tá, gente? Por exemplo, vocês acham que o frango é o quê? É um alimento ou um produto alimentício? Um alimento. Um alimento, né? E a salsicha? Produto alimentício. É um produto que a indústria nos impôs, né? Para saciar o paladar gostoso. Nada como um caixão quente. Atualmente, vocês gostam da pipoca, né? Eu amo cachorro quente. Eu não gosto nem de um nem de outro. Que bom. Que bom, então. Se você quiser, elimina a salsicha da sua vida. Eu amo cachorro quente, macarrão com salsicha. É das minhas, então. Não é uma vez por ano, né, Carol? Não, 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 não. Teve uma vez que eu li que cada salsicha que você come é menos um dia de vida. Falei, menina, eu já perdi muitos dias na minha vida. Como se fosse só isso, né? Só isso que atreva ao menos um dia de vida. Eu já perdi muitos dias. É, se pensar assim, a gente não come. É bom pensar assim. É, mas eu continuo comendo, que eu não tenho vergonha na cara. É diminuir, mas continuo comendo. Então, essa é a diferença. O produto alimentício, ele é fabricado pela indústria. E o alimento, ele é natural. É aquilo que a gente encontra na natureza, tá? Ovo, peixe, carne, tudo que não é processado, né? Não foi processado. Eu vou passar rapidinho, porque senão a gente fica muito extensiva. Então, existem três tipos de produtos, de alimentos, tá? Eu vou. Não tá passando aqui pra gente, não. Pelo menos aqui na minha tela tá aquele slide antigo ainda. Jura? Jura? Acho que tem compartilhamento. Calma aí, ó. Peraí. Cancelo aquele compartilhamento e faz um novo. Ih, gente. Aí já confio com o clube. Deixa eu ver aqui. Vou pro compartilhamento. É, essa e-mail. Aqui. Então, a prática, ele vai indo. Vê se apareceu. Apareceu. Tô falando boa. Isso aí. Então, foi isso que eu passei sozinha aqui olhando. Vocês não olharam nada, né? Deixa eu passar aqui rapidinho. Deixa eu ver se... Esse é o quê? Esse é o e-book? É o meu e-book da alimentação saudável. Tá. Eu vou botar o link no Instagram dela pra depois vocês irem lá buscar. Aí pode baixar lá. Se eu passar rapidinho, lá vocês têm um guia mais fácil. Aqui é o frango que eu falei, a salsicha, né? O produto alimenta o seu alimento. Então, a gente tem três tipos de alimentação. De alimentos, né? Que é o minimamente processado. Que é tudo aquilo que só foi feito a limpeza, descascado. Não sei se vocês já viram aquelas... Essas saladinhas de batata, cenoura, que já vem descascadinho, cortadinho, abafo. Aqui é minimamente processado. Pode usar de forma natural. O arroz, o feijão que foi descascado também lá na colheita, né? Tudo isso é minimamente processado. É tudo isso aqui. O que eu falei. Aí, os processados, eles já estão em conserva. Já tem produto químico ali dentro pra fazer conserva. Pra conservar por anos ali na prateleza. Que não é legal consumir, mas também não é proibido, tá, gente? Por exemplo, tem uma dica muito legal. Quando a gente consuma muito milho em lata, eu lavo. Eu pego, tiro da lata e passo a água pra tirar aquele excesso do produto químico. Vocês fazem isso também. Legal fazer. Giovana, desculpa te interromper. Esse milho, você falou do milho de latinha. O milho do, aquele congelado que tem no saquinho, milho e ervilha, também? É natural. É mais natural, é menos conservante. Ah, tá. Bem melhor. Não tem nenhum produto químico ali, nem a contato da lata também, tá? É melhor. Se eu escolher, é melhor. Mas ele também é minimamente processado. E os nossos gostosos ultraprocessados, né, gente? Tudo isso aqui. Maravilhoso. Que a indústria nos impõe. Dústrias comerciais. E todas as esquinas têm, né? Que é muito bom. Mais de uma vez por ano. De repente. Então, lembre-se. Que alimento saudável, ele não tem ingredientes. Ele é o ingrediente, tá? Tudo isso aqui é a alimentação saudável. Tudo que você vai no mercado e não tem rótulo é a alimentação saudável, ok? Ah, é? É, não tem rótulo. Eu não vou ler, não. Vou deixar lá pra vocês baixarem depois, tá? Então, uma coisa muito importante também que eu acho que eu vou falar pra vocês. Quando forem no mercado. Ah, eu não vou comprar só verdura, ovo e frango no mercado. Óbvio que a gente precisa ter nossos alimentos processados lá, né? Então, quando for consumir no mercado, tenta ler o rótulo. O primeiro ingrediente que aparecer no rótulo é o que mais tem naquele produto. Vocês sabem disso? Eu sabia? Não, eu não sabia. Eu sabia. E a gente tem que ter cuidado com aquela farinha de ferro... É igual ao exemplo do pão. É. Pássaro forte. E também o suco. A gente vai ver o suco. Às vezes vem escrito lá suco da polpa. Quando você vai olhar lá o primeiro ingrediente, é só água. Água, açúcar... É igual ao pão integral. O pão integral, a gente olha lá. Pão integral na frente. Aí, atrás, o primeiro ingrediente. Farinha refinada e emquecida com ácido fólico. Aí, o segundo ingrediente é o trigo integral. Então, não é integral. Não é integral. É só o nome. A maior parte dele é refinado. É. Então, ele vem... Esses produtos... A gente... É bom olhar atrás dos rótulos por isso. Pra não ser enganado, né? A gente precisa orientar a população pra não serem enganadas. E quanto menos produtos naquele rótulo, melhor. Tenta escolher alimentos que têm... Produtos alimentícios que têm até cinco ingredientes. E existe, gente. Às vezes, a gente vai comprar um extrato de tomate no mercado. Tem lá com 20 ingredientes. Pra um extrato de tomate. Aí, você olha o outro. E tem três, quatro. Que é o tomate. O ácido... Um ácido lá que é pra conservar. Um ácido cíclico. Um imono. Aí tem três. Dois ingredientes. E o outro tem açúcar. Tem peros. Tem uma penca. Não vale a pena. Tá? Escolhe sempre o mais natural possível. Quando for ao mercado. E vamos lá aqui. Então, preste atenção nos nomes dos nutrientes. E, por exemplo, o açúcar. É o maior disfarce que tem, né? Às vezes, o produto não faz tudo assim no rótulo. O açúcar. Não são bobos, né? Eles vão colocar, ó. Glicose. Xarope de glucose. Xarope de milho. Melaço. Açúcar invertido. Esse monte de nome aqui, é? Que tá no rótulo. Que pode vir no rótulo. Disfarçado. É açúcar. Entendeu? Até no próprio chato de tomate tem. Açúcar. Aí vocês olham depois. Pega. Deixa no seu celular baixadinho. Vai. Quando for no mercado, olha. Você tem esse monte de nome aqui, ó. Um desses. Você vai ver que é açúcar. Né? Tem muita coisa que vem escondida através disso. Uma vez com uma amiga minha também, a gente conversando sobre essas coisas de rótulo. Ela falou assim, você sabia que no salame tem leite em pó? Né? Deve ter mesmo. Nunca vi a composição, não. No salame? Salame tem leite em pó. É no salamezinho lá e dá uma olhada no rótulo lá. Mas salame também deve ser a mistura de tudo com tudo, né? É. Ah, mas é gostoso. É. Carol, para. Carol, sai daqui. Depois fala da minha torta. Não, não. Cervejinha. Cervejinha. Ah, mas sabe o que é gostoso com cervejinha? Tem azeitona e é mais saudável. Também. Cheio de sal. Eu boto os dois. Mas escolha o que... Não, vamos lá. Vamos lá. Cheio de sal. Cheio de sal. Cheio de sal. Mas vamos escolher do salame e da azeitona. Qual é o pior? Torta. A gente tem que escolher o menos pior, gente. Sempre. Torta. Torta. Então, vamos lá. Cuidados também com... Cuidados também com... Tá ruim. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Tá dando retorno. É de alguém que tá muito alto. Não é ruim. Aí vocês olham o rótulo, né? E tentam ver se... Tá muito ruim. Não sei o que tá acontecendo. Não é o seu, não. Não é o seu, não. Não é o seu, não. É o de alguém que tá muito alto. É o de alguém que tá muito alto. Então, a gente tira aí o volume pra dizer... É, pra dizer... É, pra dizer... Tá. Até a pessoa... Vai, sinal. Vai. Tá, agora melhorou. Então, sempre olhem o rótulo, gente. Pelo amor de Deus. Não é brincadeira. É muita coisa que eles colocam pra dar um gosto, aquele gostinho maravilhoso pra te estimular a comprar de novo, entendeu? Tem alguns nomes, outros nomes também que eles botam pra que as pessoas, a população não conhece, né? Adoçantes artificiais, conservantes, tudo que esse nomezinho, tudo que tiver, todos os rótulos que tiverem esses nomes aqui, não prestem, tá? O glutamato monossódico, tem o nosso ferido salgadinho, fundangos, e em diversos lugares, até naquela farofa da York, não sei se vocês conhecem, essa farofa. Que é deliciosa. Ela tem o glutamato monossódico. E isso tudo prejudica o nosso organismo. Muita química. Por que, Giovana, prejudica o organismo? Por que tem muita química? Essa química, o nosso corpo, pra absorver, ele trabalha muito mais. E quando ele trabalha muito mais, ele produz mais radicais livres. Esses radicais livres, que a gente já produz naturalmente, né? Quando a vida vai me descendo, acontece no radical livre. Se a gente não se toca de besteira, ainda mais produz radicais livres. A gente não precisa se entupir de produtos artificiais pra prejudicar mais ainda o nosso corpo, tá? Então, eu aconselho vocês a olharem, baixar no celular, deixar lá pra ver o nosso rótulo no mercado. Então, na hora de escolher o alimento, lembre-se sempre. Quanto mais fibra, melhor. Quanto menos açúcar, melhor. Quanto menos ingrediente, melhor. Atenção pra quantidade de sódio no produto. Depois posso falar sobre a quantidade de sódio. A data de fabricação e validade. Porque, às vezes, a validade é longa, mas... A dúvida dá muito tempo também. Há muito tempo ali, meio que desconservante. E na dúvida, fale com o profissional. Deixa eu ver aqui o que o Rodolfo perguntou. Tem aqui também. Ah, vamos pras trocas saudáveis. Que legal. Nosso macarrão refinado. A gente pode trocar pelo macarrão integral. Gente, não muda nada. O gosto é o mesmo, juro. Pode trocar. Por que o integral? Tem mais fibras. Vai eliminar mais gordura do nosso organismo. Vai ajudar a reduzir o nosso colesterol. Quanto mais fibra, melhor. Os cereais açucarados, né? Aqueles que vêm na caixa de... Nem sei o nome daquele negócio que vem. Cheio de açúcar. Sucrido? É, sucrido. É, sucrido. Aquilo ali. Troca pela aveia. Mingau de aveia. Nossa, que delícia. Ah, pipoca. Olha a pipoca aí. De drogas. Aí pode trocar pela pipoca natural, né? Eu tenho aqui em casa... Aquilo é mal que é pra gás. Eu tenho um negocinho que faz pipoca sem óleo. Precisar. É elétrico. Baratinho nos americanos. Não serve muito. Porque é uma estratégia, né? Então, eu vou com a pipoca pra dentro. Giovanna. Oi? Em relação à pipoca. Você, então, não... Você usa aquela pipoqueira elétrica e você não coloca a manteiga de jeito nenhum? Não. Não. De jeito nenhum, não. Ela não precisa disso, não. Mas tem umas outras que a gente quer derreter a manteiguinha lá no fogo e jogar em cima dela, assim. Entendeu? Igualzinho de... Mas... Mas ela faz sem óleo. Sem óleo, sem matéria, sem nada. É essas pipoqueiras elétricas mesmo, né? Que vende. Muito bom, porque quem gosta muito de pipoca come muitas vezes. Aí você vai acabar consumindo muita gordura, porque você tá comendo muitas vezes, né? Eu como raro, raramente, eu me dou o luxo de colocar a manteiguinha. Eu dei isso lá no fogo e jogo, tá? Mas pra quem come muito, é uma ótima estratégia de comer a pipoca todo dia e não ter problema nenhum. Então, eu tenho uma amiga que faz pipoca no micro-ondas, pipoca milho natural, né? No micro-ondas. E ela faz dentro de um saco de pão, sem óleo e sem nada. Também é legal. É porque eu não uso micro-ondas. Então, eu nem coloquei aqui. Eu não uso. É. Mas é uma estratégia também pra fazer a pipoca sem gordura. Boa lembrança. Saco de papel. Eu não sei o método, tá, gente? Mas é interessante, porque não tem gordura. Aqui o nosso pão integral, nossa forma, né? Pelo nosso pão integral. É 100% integral. Tem que estar no rótulo. Primeiro ingrediente e único, tá? Não pode vir farinha branca depois, não. Tem que ser farinha de quilo integral. Não tem outros ingredientes, mas é natural, né? As conservações. A maionese, a gente pode tentar substituir. Tentar substituir pelo agosto natural. Lógico, não tem o mesmo gosto. A gente pode tentar temperar um pouco mais essa salada, pra ela ficar mais gostosa. O arroz branco, pelo arroz integral. Quem não gosta, não tem problema. A gente pode colocar mais fibras nesse arroz, né? Fazer o arrozinho branco lá, com a cenourinha ralada. Quanto mais vegetais e verduras você colocar nesse arroz, com maior qualidade ele fica. Porque o arroz branco ele não tem, praticamente, nutriente nenhum. Não tem benefício nenhum. Se você colocar verdura e legume, ele fica legal. É igual a batata, né? Oi? É igual a batata. A batata lavada, essa normal, tá falando? Isso, isso. Não tem muito valor nutricional, né? Eu discordo um pouco. Ela não tem... Assim, tudo que é natural eu defendo, tá? Tudo. A batata, ela é um alimento natural. Em excesso, como todo alimento natural, seja inatural ou não, faz mal. Perjudica. Toda gordura. Enfim. Mas ela é importante também. Só que tem a batata asterix. Tem a outra batata que faz ter mais nutrientes, sim. Mas ela tem valor nutricional também, tá? Batata branca. Só voltando rapidinho, então, a batata que ele falou, que não tem valor nutricional. Ela tem tudo que a gente conseguir comer da forma mais integral possível, né? Sem tirar a casca, melhor ainda. Mais vitaminas tem, tá? Os salgadinhos a gente pode substituir pelas castanhas. De uma forma bem bruta, falando, né? As opções que a gente tem pra fugir um pouco dessas espécies industrializadas. Aqui, o nosso famoso prato que o Rodolfo falou. Boa! A composição do prato, né? 50% de vegetais cruzidos, ó. Essa parte aqui. Salada, bruterraba, cenoura, legumes que tiver em casa, né? 50% do prato, o correto é preencher ele com verduras e vegetais cruz e cozidos, tá? 25% de proteína, seja ele ovo, porco, peixe. Eu não consumo carne de porco, eu medo. A carne vermelha eu também consumo com moderação, porque tem estudos que informam dela ser cancerígena. Ainda mais se for churrasco, que a gente faz campo, né? Mas consumir duas vezes a semana, uma vez a semana, não tem problema nenhum. A proteína vegetal, né? Que também é bem importante. Feijão, grão de bico. Você pode não consumir só o feijão. Eu sou apaixonada pelo arroz e feijão, mas a gente pode variar um pouquinho também, né? Tirar o feijão, botar o grão de bico, a lentilha. E 25% de carboidrato, de preferência integral. Integral, lembre-se sempre. Tudo que é integral vai ajudar muito a levar ao excesso de gordura do sangue, tá? Vai diminuir o seu colesterol, tá bom? Giovana. Oi. Só uma dúvida rapidinho. Nesse caso, essa composição desse prato, pra mulheres que querem ganho de massa muscular, Ah, teria que aumentar aí a quantidade de proteína vegetal e animal ou essa quantidade basta? Não. Aí teria que ser individualizado. Precisa ter que ter o seu objetivo, o seu percentual de gordura, a proteína. Aí já entra o cardápio individualizado, né? Individualizado, é. E a proteína, pra quem quer ganhar massa, é utopia pensar que a gente só tem que consumir a proteína pós-treino ou antes do treino, tá? É em todas as refeições. A constituição do músculo é o dia todo, a noite toda. Sim, sim. Então, a quantidade, ela vai, vamos supor. Alternando ao longo do dia. É. Essa composição do prato é ideal, mas a sua proteína pode estar distribuída em outras refeições. Café, lanche, jantos. Tudo, tudo, né? Ótimo. Tá? Giovana, eu tenho uma pergunta também. Em relação ao feijão, tem algum feijão que tenha mais valor nutricional do que outros? Eu como muito preto. Eu quase não como o carioquinha, o branco. É o nosso costume. É o nosso costume de comer o preto. Também eu como muito preto e vale só no carioquinha. Mas tem feijão dele, tem vários outros. Cada um deles tem a sua composição de nutrientes diferentes do outro. Mas não vou dizer que tem um melhor que o outro, não. Cada um tem a sua composição boa. Tá? Tá ótimo. Então é isso, gente. Eu fiz uma apanhada geral da gente se atentar um pouco para a nossa alimentação. Na hora de ir no mercado, não ser enganado. Porque tem muita coisa gostosa, mas que faz muito mal na sua saúde. Muitos ingredientes a gente não está olhando e está ingerindo. Ah, eu não como açúcar. Não tira, você come. Está embutido lá naquela latinha. Entendeu? E no carboidrato a gente consome também. Então façam as folhas saudáveis. Se tiver alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta. Para fazer ou foi tudo... Eu, foi tudo... Tá. Tá ruim, mudou. Pode falar. Então finalizei aqui a minha discussão com vocês. Se tiverem alguma pergunta, sugestões, críticas, opiniões. Não, crítica nenhuma. A gente tem perguntas aí. O Claudinho acho que queria perguntar alguma coisa, não é, Claudinho? Cadê ele? Não, não. Eu só queria fazer um comentário que... Essas coisas são muito sazionais, né? Um dia o ovo é o vilão, no outro dia ele é a melhor alimento. Num dia o café é o vilão, no outro dia ele é o melhor alimento. Então depende da linha de pesquisa. Depende de quem está pesquisando e quem está patrocinando essa pesquisa. Porque tem isso também. Eu li um artigo uma vez sobre a influência da reposição isotônica durante as provas longas do ciclismo. Aí falando que era importantíssimo fazer reposição isotônica. Quem patrocinou foi a Gatorade. Claro que tem que ser importante. A Gatorade era a maior fabricante de isotônico naquele momento. Ela tinha que fazer isso funcionar, fazer essa venda crescer e explodir. Então as coisas dependem muito também. Alimentos naturais, eu acredito sim que tem a sua maior parcela de colaboração na saúde. Mas também tem muita coisa que é natural até que ponto, né? O frango é muito bom. Dizem que é cheio de hormônio. Aí as verduras e vegetais em geral cheias de agrotóxicos. Então a gente não pode ter nada, na verdade. É, se for pensar assim, a gente vai viver de suço lá, né? Então a água do suco é a água que é poluída. A gente vive num ambiente poluído. Por isso que eu como tudo. Simples. Torta de morango de chocolate é a minha preferida. Ô Giovanna, ele treina com uma torta de chocolate na frente dele pra dar mais incentivo pra depois ele poder comer. Essa sua saúde ficou perfeita? Olha, que genética boa. Que bom. Amém. Perfeita não é não, mas eu posso dizer que eu sou... Posso dizer que eu sou abençoado. Ah, então. Existem pessoas assim, gente, que vai até os 100 anos comendo tudo, né? Sem se preocupar. Acho que o maior vilão hoje em dia, sabe qual é? O nosso maior vilão? É o estresse. É o que pode comer, é o que não pode comer. Ah, eu tô comendo, tô com pesada. Aí tudo gera estresse. Até o não comer. Então a gente tem que... Eu costumo falar assim, tem que comer sem culpa. É, pra comer, né? Tem que ter aqui sabendo que aquilo pode prejudicar a tua saúde. Ainda mais quem já tem uma doença pré-existente. É bom sempre a gente ter fontes confiáveis de informação. A gente já rodou um pouco de conteúdo pra vir aqui. E eu posso passar pra vocês o máximo que eu entendo da nutrição. Eu amo, eu posso falar da nutrição. E sou meio cachife também, quando sou saudável, que é natural. Tenho as minhas recaídas. Eu gosto de um brigadeiro. Aí eu tento fazer um fake, mas nada daquilo. Quero um brigadeiro meio normal. Então a gente tem que ter nossas exceções sim, gente. É saudável ter exceções. Mas a gente tem que fazer uma rotina saudável do alimento puro, íntegro. Entendeu? Então, só pra gente finalizar aqui com a sua opinião, tá? O que você sabe sobre os seus estudos. Esses dois pontos que o Claudio colocou aí pra gente. Ele falou sobre esse problema do mercado. Ele acaba incentivando, tirando o incentivo justamente pra gente poder consumir ou não consumir certo tipo de produto. E a gente ficou, eu acredito que eu fiquei nessas duas dúvidas aí na cabeça, né? Sobre o café e sobre o ovo. O que que você, na sua opinião hoje de nutricionista, você poderia falar pra gente sobre é bom ou não é? É ruim ou não é? O que que a gente pode entender? Então, o café tem 100% arábia. Ou arábica. Esse é o melhor café. Ele não tem nenhum aditivo ali. Nosso pilãozão, nosso querido pilão. Ele tem vários, né? As três estudos mostrando, né? Mostra, sabe? Como o Claudio falou. Que tem várias misturas ali pra... Não é o café íntegro, no híbrido. Não. Só o 100% arábia, tá? Esse é o que vale a pena consumir. Mas é o mais caro, né? Vamos ser realistas. E se a gente vê no rótulo? Na embalagem. Na embalagem. Por exemplo, tem o azeite. O azeite a gente sabe também... Você tirou um mito pra gente aí que eu sempre comprei azeite extra virgem, né? Então a gente deveria comprar o azeite virgem pra fazer... Não, peraí. É. O que acontece? O azeite extra virgem é o melhor que tem, tá? Pra consumo. Você falou pra fazer a comida. Na hora de fazer a comida. É porque o ponto dele de difusão, o ponto de queima dele é menor do que o extra virgem, tá? Isso, então. Foi isso que você falou. É. Pra gente temperar a salada é uma coisa. A gente usaria o extra virgem. Mas se a gente fosse utilizar... Pra refogar, eu prefiro, eu prefiro... Não é isso? Pra preparar a comida, se eu fosse colocar lá em relação ao óleo, se eu fosse preparar, eu usaria o vínimo justamente pra ver esse ponto. Não é isso? Sim. Sim. Então, essa é a questão. E o ovo, gente, não é vilão não, tá? Nunca foi, nunca vai ser. O ovo é riquíssimo de nutrientes. Tem folhina, tem aquela gema, gente. É uma riqueza de nutrientes. Só que ele tem uma taxa de colesterol um pouco mais elevada. Quem já tem problema de colesterol, eu indico uma gema por dia. E quem não tem, não tem problema nenhum. Ele não vai provocar o seu colesterol. O que vai provocar o colesterol no seu organismo é o industrializado. Tira essa noncaridade do que o alimento natural, ele podifica a nossa saúde, tá? Não se deixe enganar pelas pesquisas. Procure fontes confiáveis, pergunte ao seu médico, ao seu misturado. O entendedor da saúde, tá bom? Giovana, eu gostaria só de fazer uma parte aqui. A questão do ovo ser vilão ou não, eu tenho 50 anos e durante algum tempo, alguns médicos que deveriam ser fontes confiáveis de informação, diziam que o ovo era vilão, sim. Quando você disse, nunca foi, eu acho que já foi. Já foi sim, agora oi. Não, ele diz, pelo contrário, ele diz que come oito ovos por dia, dez ovos por dia, sei lá. Mas tem médicos, eu tô dizendo da minha convivência, de meu pai e de minha mãe, médicos que informavam que comer ovo fazia mal, entendeu? Então, assim, já foi vilão, sim, e hoje em dia, tá em destaque, ele tá em uma posição top. O ovo tem que comer ovo todo dia. Não, ele não é vilão, não, e eu vou provar pra vocês, então. Na próxima semana, não. Eu tô dizendo que não tá funcionando, não. Não, 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 vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, não tô falando, vou trazer um artigo sobre vocês, tá? Eu quero se falar, a gente quer dar uma opinião, né? A gente quer dar uma opinião, né? É muito difícil a gente ficar seguindo todo mundo, né? Ah, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu também sou assim, gente. Eu também tenho professores que falam uma coisa, tenho professores que falam outras. E a gente tem que tirar a nossa conclusão lendo, pegar artigo e ler. Então, eu vou trazer pra vocês um artigo sobre isso. É igual você falou, Cláudia. É uma linha de raciocínio, é um estudo, aí tá pouco pegando o estudo, tá? Aí a gente tem que tirar a nossa conclusão, né? Nossas conclusões. E eu tiro a minha, que na minha opinião, o ovo nunca foi do longo e acho que não vai se tornar, não. Acho que o excesso de tudo é o meu problema. Concordo, o excesso, todo excesso faz mal. É. Então, Giovanna, tira a tua tela aí, se não consigo. Como é que faz? Só cancelar aí, fica um botãozinho vermelho. Ah, sim. Tá. Boa. Boa, garota. Tá ficando muito fera. Então, vamos ver esses roxinhos. Eu só queria que a Tânia, que ela tá aqui, ela pudesse colocar o roxinho dela aí também. Ninguém mais tem dúvida? Alguma coisa, gente? Se for, passou. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa? Dá tempo de eu fazer uma... Dá tempo de fazer uma perguntinha? Ah, conta aí você quiser. Você tem todo o tempo do mundo, mas dorme no meu. Não, é rapidinho. A questão do carboidrato. O outro dia, no domingo de Páscoa, aqui, tava aqui em casa numa reunião, assim, de almoço de Páscoa. E aí começou, se falou sobre alimentação e tal e a questão do carboidrato. E uma das pessoas que tava no meio da conversa é diabética. E aí eu te pergunto, e aí também quero saber se varia muito de uma pessoa pra outra, dependendo do tipo de diabetes que a pessoa tem. A pessoa com diabetes, ela não pode ingerir carboidrato nenhum? Pode. Ela pode consumir carboidrato complexo. Que é de fontes naturais, né? Que é o inhame. E os integrais. Ela pode consumir integral. Porque o carboidrato simples, ele eleva o pico de insulina muito rápido no sangue. Então não pode. E os complexos ela pode consumir. Com moderação, dentro da dieta dela, dentro do caso dela. Ah, então tá. E que ajuda a bastar bastante a atividade física, né? A aeróbica, ela já ajuda e contempla muito. Tem o açúcar, com certeza. Eu quero fazer uma pergunta. A Alexandra falou agora de diabetes. Meu pai é diabético. Faz acompanhamento médico. Ele é cardíaco também, cardiopata. E a médica que acompanha ele e os médicos indicaram o adoçante. Já conversei com uma outra amiga de nutrição. Ela já falou com ele. Já orientou. A esposa dele tentaram fazer umas receitas assim, sem o açúcar comum, né? Mas a médica orientou o adoçante. E essa amiga contra-indicou. E, infelizmente, ele acaba usando o adoçante. É porque médico não é nutricionista. Ele é médico. Ele não tem nada de nutrição. Não, mas a médica também. Ele é acompanhado por um programa nutricional também. Então, vou dar minha opinião, tá? Pessoas diabéticas que não conseguem largar o açúcar, eu não vou dizer para ele não consumir adoçante, tá? Consuma, ligado por açúcar. Mas o adoçante, até o natural, gente, ele força muito no açúcar. Ele é um composto frio. O nosso organismo não reconhece o adoçante, tá? Ele é um produto. Então, faz, traz malefícios a longo prazo, tá? Uma pessoa saudável, eu nunca indicaria um adoçante. Uma pessoa que é diabética e tem aquela necessidade de comer o açúcar, tem que ser o adoçante. Então, tem casos e casos. O mais natural possível. O estéreo, por exemplo, é o mais natural. Se ele puder consumir o estéreo. Mas também não adianta colocar sem cheiro adoçante. É para poder não consumir o açúcar, sabe? Uma estratégia para ele não ficar sem nada, para ele não ter a vontade de comer o açúcar, bota o adoçante. E vai tentando diminuir isso ao longo do tempo. Mas dizer que é bom, ele não é bom, tá? Para a saúde. No caso dele, não consome açúcar. Seria só mesmo para usar, ele usa mais do café, entendeu? Que consome o café com uma quantidade assim, razoável. Porque toma café da manhã, lanchinho da tarde, durante o dia, se tiver uma possibilidade, consome o café. Então, aí bota o adoçante. É mais difícil, é mais resistente a gente tirar de uma pessoa idosa, sabe? Completamente um açúcar, né? Um gosto. É mais complexo. Mas não é possível, não. Vai diminuindo. Coloca a quantidade de adoçante que ele quer. No outro dia bota uma gotinha menos. E o paladar dele, em 15 dias, dizem que é 21, mas eu acho que com 15 dias, já muda. Já vai diminuindo aquela vontade do paladar, né? Mas a vida do adoçante sempre vai mudando. Essa busca é tudo para tudo, né, gente? É, você falou do prejuízo a longo prazo dos adoçantes. Tem estudos até que correlacionam o mal de Alzheimer ao uso de adoçante. Câncer. Também. E química a cura. É. Até o natural, né? Até o natural, gente. Oi? Oi, Alexandre. Aqui em casa, o adoçante, a gente usa para limpeza. Adoçante para limpeza? É. Qual é o mais que eu disse? É, quando eu pinto o cabelo, eu aprendi isso com a cabeleireira. Quando eu pinto o cabelo que fica aquela mancha, de às vezes mancha a pele por conta da tintura do cabelo, umedecer um algodão no adoçante e passar, limpa tudinho. Sério? Isso é novo também para mim. Não é, gente. Eu ouvi falar. Sério? Aqui ninguém pinta o cabelo por enquanto. Ninguém pinta o cabelo aqui por enquanto. Mas aqui já, filha. Aí o negócio fica feio. Mas fica, não tem o que dizer isso aqui. O cabelo eu entendo, né? Eu costumo falar que homem se dá bem com isso, né? Homem não pinta cabelo, não fica bonito, grisalho. Mulher, você acaba. Tem que pintar. É, é uma justiça. É uma justiça. Também acho. O Claudinho tirou tudo porque estava ficando muito bonito. A mulher dele estava brigando com ele. Por isso que eu agora fico contra a luz, está vendo? Para vocês não verem. É, já é. Pessoal, é desse clima aqui que eu gostaria de agradecer imensamente à Giovana por ter disponibilizado o seu tempo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Giovana? Não? Então eu queria aqui bater uma salva de palmas aqui para ela. Abre o áudio aí. Boa, Giovana. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aí, por essa aula aí de alimentação saudável. Acho que tirou muitas dúvidas aqui da galera. Foi bem legal. Foi muito legal. E já tem o nosso encontro, já está marcado na terça-feira. Que vem, a gente vai embora. Medita... Como é que é a dieta da...? Dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea. Que delícia, hein? Que delícia, hein? Tem torta de chocolate? Estava comigo. Vamos descobrir os doces mediterrâneos, tem, Giovana? Pode ser. Vou tentar lá. Vou tentar dar a ajuda. Obrigada, tá? Colabora com a gente. Oi? É o quê, Claudinho? Essa semana vai ser para ver de nozes. Eita! Olha aí, gente. Olha isso. Isso é a melhor coisa, porque para usar nozes. Uma olhada nossa, que é maravilhosa. Mas eu tento. É isso aí. Mas eu tento. Eu estou comemorando. Eu estou com leite condensado. Aí é a casa. Eu não quero morrer gordo, filha. Vamos tirar aquela tradicional foto, aquele sorriso bonitão. Gente, deixa eu falar rapidinho. Eu que agradeço a vocês, tá? Por ouvir. Eu consegui passar um pouquinho do que eu sei. Eu gosto muito de falar. Eu gosto de orientar as pessoas a comerem saudável sempre. Mesmo sendo aqui chata. Mas o nutricionista é assim, né? Então, eu agradeço a vocês, tá bom? Tá. Então, vamos tirar aquele fotão? Bota todo mundo um sorriso aí no rosto. Segura. Oi. Queria agradecer a vocês aí. Obrigado demais. Depois desse vídeo aí, eu vou botar um videozinho lá. Talvez eu coloque lá no YouTube. Quer dizer, vai ficar no YouTube e a gente vai abrir só depois. O que é importante pra gente é que vocês estejam aqui sempre. Mas, se precisar de alguma informação, alguma coisa, eu já coloquei lá no grupo pra vocês o telefone da Giovanna. Ela disponibilizou. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que seja simples. E ela também faz os cardápios. Esse aqui é um bate-papo. Mas ela também faz os cardápios dela. E quem quiser, estiver precisando de nutricionista, aproveita que a gente está podendo fazer online. Então, ela pode botar o telefonezinho frente a frente, ou então nesse mesmo bate-papo, e fazer uma dieta personalizada pra você. Tá legal? Tá? Então, ó. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada a todos. Beijo. Bom dia. Valeu. Bom feriado. Beijo, galera. Beijo, Tênis. Beijo. Tchau. Agora com dicas nutricionais. Agora com dicas nutricionais. Aproveita. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau. E aí